O Superior Tribunal de Justiça passou a disponibilizar por meio de uma ferramenta de busca no site os processos enviados pelos Tribunais de Justiça e pelos Tribunais Regionais Federais. O Superior Tribunal de Justiça recebe por ano milhares de processos. Só em 2016 foram cerca de 330 mil. Quase 80% são recursos especiais e agravos em recursos especiais. Com essa grande quantidade de processos, muitos temas acabam se repetindo e por isso podem ser analisados como recursos representativos de controvérsia, também chamados de repetitivos. O Código estabelece uma sistemática em parceria entre os Tribunais de Justiça e Regionais Federais e o STJ em que o Tribunal, que é aquele responsável para fazer o juiz de admissibilidade dos recursos especiais aqui para o STJ ele seleciona dois ou mais, sobresta, ou seja, paralisa os outros processos e encaminha esses dois aqui ao STJ. Esses processos são identificados como recursos repetitivos encaminhados para o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, presidente da Comissão Gestora de Precedentes, que faz a primeira análise. Inicialmente ele encaminha os autos ao Ministério Federal, após o parecer do Ministério Federal ele retorna aqui ao STJ. No STJ ele é distribuído novamente para o presidente da Comissão Gestora, em que o ministro delimita por meio de despacho qual é a questão submetida a julgamento, qual que é aquela sugestão de afetação, qual que é o impacto em números na origem, quais são aspectos relevantes sobre aquela matéria. Depois dessa triagem, o caso vai para um ministro relator que terá 60 dias úteis para aceitar ou não o processo como repetitivo. Se for aceito, ele é levado a julgamento nas sessões ou na corte especial. A decisão tomada pelos ministros serve como orientação para os casos idênticos que estão suspensos. Só caberá recurso se a decisão do STJ não for aplicada. Para facilitar a consulta e o acompanhamento dos recursos repetitivos, a ferramenta de busca está em destaque na página inicial do STJ na internet. O acesso é bem simples. Digite o número do recurso ou clique em mais opções. A pesquisa pode ser feita por temas já afetados, ou seja, acolhidos pelo STJ como recurso repetitivo. E agora, também por controvérsias que ainda aguardam a afetação. O resultado apresenta todas as controvérsias cadastradas. O tribunal de origem, o ministro relator e também o link para o despacho da comissão gestora de precedentes. É possível também fazer a pesquisa livre, em que o usuário poderá buscar controvérsias de acordo com termos inseridos na busca. Obrigado. Obrigado.